Cara, você olha para um lado, perito andando armado, você olha para o outro, perito também andando armado e a pergunta que fica é, perito pode andar armado? Perito criminal deve andar armado? Ele é ou não é um policial? Como que funciona isso aí? E hoje vamos falar sobre isso. Então se liga aqui no canal que já vamos começar. Uma grande dúvida dos nossos seguidores e várias pessoas escreveram, mandaram direct, comentaram é se o perito criminal, por que ele deve portar uma arma de fogo como esta ou uma impel como esta? Mas antes de começar, eu poderia estar pedindo para você pagar um boleto para mim, ou mesmo fazer um pix, mas não. O que eu estou pedindo é que você clique no botão curtir, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe também esse vídeo para que as pessoas saibam, perito é policial e pode andar armado ou não é? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos definir é que já existe um nome, polícia científica. Aí você imagina um local, uma rua e de repente está passando uma viatura escrito polícia científica. O que vocês acham? Que um marginal, um bandido, um criminoso, que talvez esteja até inclusive praticando algum delito, ele vê uma viatura escrito polícia. Ele está preocupado se ali é polícia civil, polícia científica, polícia militar ou ele está preocupado em estar escrito polícia? Ou polícia federal? Polícia rodoviária federal? Não! Ele está preocupado em estar escrito polícia. Então o primeiro motivo aí que a gente vê por que um perito deve andar armado é porque ele trafega ali na cidade, na zona rural, onde seja, com uma viatura escrito polícia, polícia científica, inclusive que é a padronização aí que temos no Brasil e vários órgãos já estão chegando nesse padrão. Então temos o deslocamento. Então a primeira coisa é que esse deslocamento você tem um risco. É uma viatura caracterizada com giroflex, sirene e escrito polícia. Ah, Walker, mas se é polícia científica, polícia civil, polícia militar, tanto faz. O bandido não está preocupado com isso aí. A segunda questão é um local de crime. Vocês já devem ter visto um perito criminal no local de crime. E ele chega para fazer esse local de crime e existe um risco ali eminente naquele local de crime. É claro que ali normalmente existem já outras forças policiais que já isolaram o local, fazem uma proteção. Mas você pode encontrar ali inclusive o autor do crime, como nos casos de homicídio, feminicídio. E saiba que o perito ele também não faz apenas perícia em local de morte. Ele pode fazer um local de briga de família, um local ali de violência doméstica, em que em muitos casos, quando vai fazer uma perícia ali de dano, algo que possa ter cometido ali uma ameaça no local, o autor pode estar ali. E ele pode, inclusive, dependendo se houver um desacato ou um risco ali de agressão, ele pode sim e deve dar uma ordem de prisão. Inclusive, dá para a gente entrar aqui no artigo 301 do Código de Processo Penal, que fala que qualquer do povo pode prender alguém em flagrante delito e a autoridade policial e seus agentes, inclusive, incluindo aí várias polícias, elas devem dar essa ordem de prisão. Beleza, temos o risco do local de crime, podemos encontrar ali o autor no local de crime e além disso, pode acontecer de ter uma revolta naquele local, como a gente atende vários locais muito perigosos, em vários locais do Brasil, locais de favela, em que você precise ali agir em um caso de motim, uma injusta agressão. Então, sim, o uso de arma de fogo é importantíssimo para a equipe pericial. Nesse caso, o perito, seus agentes e assim por diante. E terceiro, o laboratório. Mas, poxa, Walker, o laboratório é um local tranquilo? Sim! Por que deveria usar armas ali? Imagina o seguinte, é um local mais controlado? Sim, bem mais controlado. Entretanto, podem acontecer casos ali de ameaça por causa de um laudo assinado ali em que a pessoa pensa que o perito é o inquisitor ali, mas ele só está trazendo a verdade. Podem acontecer invasões no local, em um núcleo de perícia, em um laboratório. E sim, o perito precisa se defender e ele precisa também agir ali como policial. Então, sim, tem uma arma de fogo. Então, as várias perguntas é que por que o perito usa arma de fogo foram respondidas aí pra você. Mas e aí? Você já viu um perito criminal portando arma de fogo em um local de crime? Ou trafegando aí em alguma área urbana? Já deixa aí nos comentários pra eu saber se você já viu, porque tem alguns locais que ainda não portam arma de fogo perito criminal, porque foi feito uma separação ali das polícias e em alguns locais perderam o porte de arma. Mas já existem leis para isso e trabalham com projetos de emenda constitucional pra resolver isso aí o quanto antes, ok? Então, se você gostou do vídeo, já compartilha, não esquece e a gente se vê no próximo vídeo. Já deixei no comentário também qual o assunto que você quer saber aqui. Se é o curso de formação, se você quer saber mais aí sobre um local de crime ou um laboratório. Já manda aí nos comentários que depois eu vou responder, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau.